Por acaso alguma vez você já não teve dificuldade em pronunciar uma palavra em inglês? Eu acho que todo mundo, né Flavia? Pensando nisso, a Editora Europa lançou o Dicionário Essencial Europa Oxford pra você. É um dicionário completo, ele é um dicionário livro em duas cores. Como? Vou te explicar. Aqui, olha, você tem a palavra em inglês em uma cor e a pronúncia, a pronúncia, desculpe, a tradução em outra cor também. Isso é pra facilitar bastante, né? Pra chamar bastante atenção. Então é inglês português, português inglês. Agora, o que mais interessante aqui é o seguinte, quando você compra esse dicionário, você recebe também esse CD-ROM, tá bom? Esse CD-ROM vai te ajudar imensamente, ele vai mostrar a pronúncia pra você. Agora, se você tiver um microcomputador 486, dá pra, dá pra, né? Dá pra fazer o kit multimídia. Tá certo. Aí, o que esse CD-ROM oferece pra você? Ele oferece verbos irregulares, tradução de verbos irregulares, 65 mil traduções, 40 mil palavras e frases. E o que é mais importante, a pronúncia. Porque às vezes você sabe escrever a palavra em inglês, mas você não sabe pronunciar, né? Essas dúvidas nós temos, porque estamos em outro país também. Então a gente tem muitas dúvidas a esse respeito. E aqui você tem a pronúncia sim, tá? Então você vai ouvir várias vezes até você assimilar e pronto, você já sabe pronunciar. Principalmente você que faz faculdade, você que trabalha, tem que ler muito, precisa estar por dentro, tá? E esse dicionário, olha, vai solucionar muita coisa, né, professor? Pessoal, legal. Quanto tá saindo esse dicionário, lançamento? Ele sai R$29,00 apenas. Encontra onde, Flávia? Você encontra nas maiores bancas, nas melhores livrarias. Certo. E... Por apenas R$29,00. Agora, perto da sua casa, procurou, não tem, olha, você vai ligar pra 816-67-67, que é a Editora Europa, na rua MMDC, 121, aqui no Butantan. E tem mais, quando você compra e tiver alguma dúvida, tem o suporte técnico aqui, olha. Tem o telefone que você pode ligar e esclarecer algumas dúvidas aí, tá bom? Então, olha, o telefone de novo, 816-67-67, Editora Europa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau.